Fala gente feia, o que que rola? Eu? Esse aqui ó, esse Vou fazer Vou fazer um macarrão com queijo De outra galáxia lá em casa, agora Já viu né, cara, o maior de sozinho tem que saber cozinhar Aí eu vim cá comprar uns negócios Não achei aqui o meu monster laranja Mas As paradas de fazer o macarrão tão de cão, olha lá ó Nós vamos colocar bacon Presunto, tomatinho Juntos em guinons, uma seleta Mussarela, muito queijo, muito queijo E um simples Miogurte pra eu beber Umas coisas, guloseimas, guloseimas Vai rolar agora Sabe gente, as vezes eu me pergunto Se compensa, sabe, essa vida de solteiro É muita solidão Sabe, se chegar no supermercado Se comprar só besteira Igual aqui, olha só, vamos ver Uma vassourinha, pro varrer casas, né Dali vem sucrilhos Leitinhos Chips Samantilha Mais sucos Uns produtos pra fazer aquele macarrão da melhor qualidade Biscoitinhos Hum, mussarela, presunto E não é presuntado, né? Presunto Eu fico pensando, gente, isso vira muito solitária Seria bom, sabe, se eu Tivesse uma casa cheia de filhos Chegar no supermercado Sabe, com dinheiro contado Comprar só víveres Ah, moleque, de sobremesa Nós vamos ter Morango com leite condensado Aí, fechou Tá vendo? Você poder decidir do nada Se mudar seus planos, assim Seria bom se eu viesse comprar víveres É, fraldas Uhum Arroz Essas coisas Víveres Seria Eu seria mais feliz Véi, vocês não vão acreditar O que que tá na minha mão, ó Cês tão vendo que tá até com espuma ainda A sacola abriu Aqui na escada Maluco Eu posso fazer filme Imediatamente Esse filme de luta Ô, eu fui batendo chutinho Com o vinho Pra ele não quebrar Suave, rapaz Nossa Espetáculo Posso entrar pra qualquer filme de artes marciais É nítido Que nós Haveremos Um macarrão Da melhor qualidade, né Mas vamos ver o que teremos Um Óleo de algodão Não podemos esquecer Hum Um iogurte, hein Dessa vez muito mais geladinho Porque porto agora Uma geladeira especial Anda, vai Isso Nossa, vem faltando, hein Esqueci de balangá-lo Balança, benda Balança, benda Nossa, muito gostoso Tá Nós também teremos aqui Um tomatinho Especiais Aqueles pequenininhos Tá Um vinho italiano Que quase se perdeu, hein Felizmente Eu estava ninja E consegui fazer Ô, eu parti chutinho Com ele na escada Vi uma mulher com cara atrás A mulher falou Nossa Nunca vi só no cinema Também teremos um suco 100% uvas Pra matar Os pernilongos Um pouquinho de baigão Uhum Nós também vamos utilizar Nesse preparado Ó, o presunto Presunto Eu comei um tempo Pra ligar o computador, né As pomarolas Que são os molhos de estratos De tomatos Uhum Fantástico Olha, tá caindo sozinho Uma mussarela Fatiada O sazão de carne Os champignons Especiais Um palmitos Palmitos Muito palmitos O bacon Mais conhecido como bacon Um amendoim Porque hoje à noite Vai ter, né Vai vir amanhã E a gente tem que estar preparado Leite condensado Pra eu fazer Uma pequena sobremesa Fantástico, hein Isso tudo Estará envolvido No preparado Comprei um trem Pra perfumar a casa Pra que a casa Fique parecendo Que é um lugar tranquilo E um amaciante de roupas Tá Tá bom Uma coisa que eu achei Deveras interessante É que os preços Aqui nesse bairro São o triplo De lá onde eu morava Um creme De cabelo Pra que eu fique Com os cabelos sedosos Um bescoito E um shampoo Pra que a mulher pense Que eu pelo menos tomo banho Além, é claro De um bozano Clinical 96 horas Vou poder ficar 96 horas sem banho E umas Uma celeda De coisa De comida Tá Não terminou ainda Nós também teremos Nessa treta Um Uma gilete Pra eu poder raspar os dedos Legal Um Carbão ativado De pôr no dente Não tinha morangos Comprei maçãs mesmo Um milho Tá Uma vasilinha Pra pôr as maçãs Com leite condensado Um pato purifique De pôr no vaso Pra ela não pensar Que meu cocô fede E um Negócio de pôr no dente Além dessas Samantilhas Que serão comidas Agora Hum 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 O macarrão Que não pode faltar Né E apenas Um pouquinho De cereal E um pouquinho De leite Tá Isso pra comer amanhã Depois de eu ter Esfolado A mulher toda Vou enfiar A brinda Rapaz Vou fazer um macarrão Que deixar de cão Tomar um banhinho Passar um pano na casa Não a casa chegar Vai ser daquele jeito Vou matar Essa bundão hoje Então Eu já estou aqui fazendo Preparativos Pra hora que eu for Passar mandioca Na bunduda É O cara tem que saber Cozinhar Né gente Se não Não fica Boa parada Aí aqui Eu já estou picando As apples Sabiam que maçã Em inglês É apple Né Então Apple Olha lá Gente Aí eu vou jogar Por cima aqui Desse preparado O leite condensado Ela vai falar assim Nossa Você pensou em tudo Eu falo Não, não Eu sou assim normalmente Sou muito organizado Eu só não posso rir Na hora que eu falar isso Né gente Já viu E outra Ela estava assistindo Minha live E aí ela disse Que não quer Que eu filme ela Coisas de mulher Né Ela falou Que não quer Aparecer em vídeo Nenhum não Isso acaba com a intimidade Dela Tá bom O importante é eu Passar Meio metro De uma Tela Beleza Já está começando Hein Olha só Olha lá Que menino Gente Que menino Ele sabe até Picar maçãs Para colocar leite condensado Eu gosto de fazer Com morango Né Mas não tinha um morango Lá Não deve estar na época De morangos Não Bom gente Então Termina aqui A nossa primeira fase Do macarrão Edição especial Operação Comer a bunduda Menino pervertido Gente Muito pervertido Que menino Há E aí E aí E aí Obrigado.